Olá, aqui é o Caio, sou professor de cordas edilhadas no programa Guri Capital e Grande São Paulo e hoje vamos fazer alguns exercícios técnicos no bandolim. Em primeiro lugar, vamos recordar um pouco o que falamos na aula passada. O bandolim é um instrumento de cordas, embora o nome pertence às cordas edilhadas, a gente toca ele com palheta. E as cordas dele são Mi, Lá, Ré e Sol. Como que a gente usa a mão direita para tocar o bandolim? Bom, a mão direita você vai tocar para baixo e para cima, alternando cada tocada. Vamos fazer esse exercício aqui na corda Lá, que é o segundo par de cordas aqui. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Lembrando que sempre é alternado. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. E as duas cordas devem ser tocadas juntas. Nem muito lento. Se não, fica assim. Então, é assim que se usa a palheta no bandolim. A gente pode repetir isso em outras cordas. Como, por exemplo, na Mi. Na Ré. E na Sol. Agora, vamos aprender como se usa a mão esquerda no bandolim. Em primeiro lugar, a postura tem que estar dessa forma. A mão tem que ficar reta. Polegar apoiado atrás, geralmente no meio. Nem muito para cima, nem muito para baixo. No meio. E esse polegar vai ajudar a fazer a pressão nas cordas que você vai tocar. Então, vamos começar com esse exercício aqui. A corda Lá, de novo. Você vai tocar ela solta. Depois, na casa 2, com o indicador. Também dedo 1. Depois, na casa 4, com o dedo 2. Dedo 3, na casa 5. E o dedinho, ou dedo 4, na casa 7. Então, o exercício vai ficar assim. De novo, um pouco mais lento. Você pode repetir isso em outras cordas. Como na Mi. Ficando assim. Na corda Ré. E na corda Sol. E qual que é a importância desse estudo? Para melhorar a flexibilidade dos dedos da mão esquerda. E a coordenação da mão direita. Se executar as notas. Todas as músicas no bandolim. Vão ter aberturas no dedo. Vão exigir a palhetada. Então, é sempre bom treinar isso. Desde o começo. Bom, essa foi a aula de bandolim. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado aí nas novidades. E nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.